Exchange number one, with pauses. Quem é essa moça? É a Sandra. Here's exchange number one again. Quem é essa moça? É a Sandra. Exchange number two, with pauses. O senhor conhece essa moça? Conheço sim, é a Ângela. Here's exchange number two again. O senhor conhece essa moça? Conheço sim, é a Ângela. Exchange number three, with pauses. Quem é esse rapaz? A senhora conhece? Claro, é o Santos. Exchange number three again. Quem é esse rapaz? A senhora conhece? Claro, é o Santos. Frame number nineteen. Do Marcos. Do Marcos. Number twenty. Do Marcos. Do Marcos. Number twenty-one. A filha do Marcos. A filha do Marcos. Number twenty-two. A filha do Marcos. A filha do Marcos. Number twenty-three. A filha do Luís. A filha do Luís. Number twenty-four. A filha do Santos. A filha do Santos. Number twenty-five. A filha do Paulo. A filha do Paulo. Number twenty-six. O filho do Marcos. O filho do Luís. O filho do Santos. O filho do Paulo. Number twenty-seven. Da Yara. Number twenty-eight. Da Yara. Da Yara. Number twenty-nine. O filho da Yara. O filho da Yara. Number thirty. O filho da Yara. O filho da Yara. Number thirty-one. O filho da Maria. O filho da Maria. Number thirty-two. O filho da Sandra. O filho da Sandra. Number thirty-three. O filho da Ângela. O filho da Ângela. Number thirty-four. A filha da Yara. A filha da Yara. A filha da Maria. A filha da Maria. A filha da Sandra. A filha da Sandra. A filha da Ângela. A filha da Ângela. Exchange number four. O senhor conhece essa moça? Conheço sim. É a filha da Ângela. Exchange number four again. O senhor conhece essa moça? Conheço sim. É a filha da Ângela. Exchange number five. Quem é esse rapaz? É o filho da Maria. Exchange number five again. Quem é esse rapaz? É o filho da Maria. Exchange number six. Quem é esse rapaz? A senhora conhece? Conheço sim. É o filho do Santos. Exchange number six again. Quem é esse rapaz? A senhora conhece? Conheço sim. É o filho do Santos. Exchange number seven. O senhor conhece a filha do Paulo? Conheço sim. Chama-se Sandra. Exchange number seven again. O senhor conhece a filha do Paulo? Conheço sim. Chama-se Sandra. O senhor conhece a filha do senhor훈. O senhorifiersico. O senhor debates. Obrigado.